Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente nas épicas batalhas do Jurassic Evolution e temos aqui a nossa Rex já liberada que lutou anteriormente, então com Endoraptor eu deixei salvo aqui para vocês escolherem né, como eu disse no vídeo anterior e bom, estamos aqui então com ela e dessa vez, vou até arrumar aqui, deixar certinho, eu tinha deixado com 2x, se não me engano é com 1x mas beleza, então vamos continuar com as nossas batalhas aí, com as nossas batalhas, vamos lá, vamos liberar então primeiramente o Indominus Rex desse lado e já libero também aqui desse lado o nosso Spinosauro, eu espero que o Spinosauro não vá de cara a lutar com a Rex agora vamos esperar um pouco até o Indominus chegar, deixa eu liberar aqui para eles, beleza, aqui então está a nossa Indominus saindo tranquilamente enquanto isso, está aqui o Spinosauro, eu vou fechar aqui para eles não escaparem, vou fechar rapidão, aí, foi, beleza então, tudo certo agora, vai aqui o nosso Spinosauro, olha o tamanho do monstro maior aqui que a casa muito maior é mesmo, é? agora está a procura aqui então da Rex aqui sim, vai lá o Spinosauro, o Spinosauro que não apareceu no Jurassic World, na verdade ele apareceu como um esqueleto um fóssil, se não me engano era aqui assim, eu acho, mais ou menos, olha ele passando correndo aqui ele está procurando água primeiro né, está certo ele, opa aqui a Indominus no meio, galera muita nostalgia, lembra muito do filme aqui, ela aqui no meio, cara, olha que da hora cuidado para não ser devorada pelo Mosasauro aqui olha, estão juntos porque eles estão se alimentando, vamos deixar eles se alimentar vai que ela está com, é, vai estar com fome daqui a pouco, tem que comer vai, come aí, olha, que bonitinho, comendo os dois juntos aqui, olha que bonito coisa que a gente não vê né, nos bastidores do Jurassic World os dois comendo né, depois de um dia cansativo de gravações e o nosso Spinosauro boladão aqui sozinho, tomando água ele vai estar com fome, pera aí, deixa eu olhar ele está com fome já, então ele vai lá comer só esperar agora enquanto isso a Indominus está aqui se alimentando lembrando que aqui é a réplica né, que eu tentei fazer pelo menos o mais próximo possível do original vai estar até aparecendo aí no cantinho, caso você não tenha visto o vídeo anterior vou deixar também no final do vídeo, é só você clicar, tem na descrição se não me engano uma playlist então é só você ir ali, beleza eita, obrigado aqui temos a primeira luta então atrás dos lugares das lojinhas de vender aqui a primeira batalha vai ocorrer entre Spino e Rex já mordeu aqui o Spinosauro ficou com 66% o Spino enquanto isso a nossa Rex não tomou nenhuma mordida recém começou a batalha vamos olhar estão se encarando olho a olho, dente por dente será que vai morder? mordeu ficou com 67% enquanto isso 66% o Spinosauro mordeu de novo 34% o Spinosauro ainda não tomou nenhuma mordida depois que começou a dar as mordidas na Rex só tomou uma no início continuaram olhando vai se gritando provavelmente ela vai morder agora será? vamos ver deu um grito e vai morder ou não? ou será que não? tá com 66% ainda mordeu 33% agora o certo seria na verdade os dois se unirem e tentar lutar ali contra o Híbrido porque o Híbrido ele é naturalmente mais forte ele recupera a vida mais rápido então provavelmente é uma pra mim pra minha opinião é uma dificuldade a mais pra eles se eles ficarem lutando entre si eles podem não conseguir vencer eles vão ficar com pouca vida e aí a Indominus finaliza olha ele vindo pro cercadinho com o Mosasauro olha o Mosasauro só espiando só espiando aqui vem daqui pega e leva embora ai galera logo logo vai vir os os marinhos os répteis marinhos só aguardar tomara que venha tem isso também pode ser que não venha vamos se tirar aqui ok vamos ver ele tá olhando ok vou lutar ou não acho que não vou lutar não opa a Indominus veio correndo ali escutou um barulho e veio voando ela tá com fome cliquei aqui no edifício sem querer ela tá com fome não não tá com fome e também não tá com sede ela tá bem aqui ela não quer chegar próximo da jaula ela tá com medo ela sabe o que pode acontecer ela teve um flashback que foi atacada pelo Mosasauro anteriormente olha que eita lembrando que a Indominus ela nem é adulta né foi revelado nos filmes que se eu não me engano não sei se foi nos filmes eu acho que na verdade não foi nos filmes eu não lembro de onde eu tirei essa informação mas pelo que eu sei a Indominus ela é juvenil ela não tá na fase adulta ainda mordeu 18% aqui a Indominus tá com 100% estão brigando perto aqui do Mosasauro e o Spinosaur acabou sendo eliminado pelo Indominus coitado dele ela eliminava mordeu o pescoço mordeu aí os olhos desviou e deitou aí o Spinosauro a Indominus colocou pra dormir então o nosso querido o nosso querido né Spino vamos continuar olhando agora a Hex tá passeando aqui tá com 52% o Spino não conseguiu dar nenhum ataque porque ele estava machucado por causa da luta contra a Hex claro e acabou morrendo aqui quando lutou contra o Indominus ou a Indominus no caso e a Indominus tá fugindo tá lá longe e agora ela tá indo pra cima ih galera ih rapá será? gritou a Indominus não gosta de visita ó tá indo pra cima dele dela né é duas fêmeas Hex e Indominus será que a Hex vai fugir? eita eita vamos voltar em cima do corpo do Spinosauro que era o único macho acho que em volta eu não sei será que o o Spinosauro do Jurassic Park 3 era um macho? não me lembro disso não me lembro dessa informação eu acho que era né ela tá com 67% enquanto aqui a Indominus tá com 100% então claro né tem grandes chances da Indominus vencer a Hex porque ela tá com pouca vida se lutarem agora mas eu acho que não ela tá se afastando aqui não sei pode ser que eu esteja errado ó ih eita nossa é agora é agora é agora e vão lutar mesmo eu errei de fato eles vão querer lutar não tão nem aí 71% 100% mordeu já ficou com 44 a Hex tem que dar um dano na Indominus pra ter uma chance tem que morder mordeu 79 mas assim não tirou tanto dano vocês podem ver aqui que ela não tá modificada ó pra mostrar pra vocês nem a Hex tá modificada também pra mostrar pra vocês então eles estão de lado e de lado só se encarando Hex deu mais uma mordida mas não foi o suficiente deixou com 58% enquanto isso tá com 44 agora tá com 17 pode ser que a Indominus vença então a Hex derrotando os dois será? claro que a gente teve uma luta inicial ali da Hex versus o Spinosauro o Spinosauro acabou tirando bastante vida da Hex e vice-versa também até porque o Spino morreu e agora a Hex morreu pra Indominus e a Indominus foi a grande vencedora saiu machucada com 58% não tomou nenhuma mordida do Spinosauro mas acabou tomando mordida da Hex e a Hex foi eliminada então pela Indominus Indominus vitoriosa venceu essa batalha essa partida foi uma disputa até que acirrada principalmente entre o Spinosauro e a Hex aqui tá o Spinosauro morto ainda não sumiu o corpo dele vamos olhar por cima aqui tá os dois caídos mas a gente sabe né que se eles não tivessem lutado talvez teriam na verdade teriam sim uma grande chance contra Indominus acabaram lutando e aí ficaram com pouca vida agora Indominus vai se suicidar aqui ela vai em direção a água onde o Mosasauro tá capaz ela voltou aqui deixa eu abrir aqui pra ela vamos ver qual é que é vai entra na água Indominus o que aí tava indo contra a parede horas bom eu vim pra passear né tivemos uma sequência de batalhas bem legal a gente fez uma batalha do Indoraptor versus a Blue e a Hex caso você não tenha visto como eu já falei vai tá no final do vídeo aí pra vocês e também fizemos essa batalha agora comemorativa é mais ou menos uma homenagem a franquia do Jurassic Park tivemos aí então Indominus Spinosauro e Hex um contra o outro um deathmatch e aí na outra foi a Hex e a Blue contra o Indoraptor foi bem legal se você não viu como eu já disse assista aí e aí a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e também me siga nas redes sociais Facebook Instagram a gente tem uma página no Facebook muito divertida uma página de meme e também tem meu perfil pessoal caso você queira saber mais sobre o canal ou caso você queira saber mais sobre mim mesmo lá eu vou fazer sorteio mais pra frente quando a gente atingir o 100k eu espero que logo logo a gente consiga atingir e a gente vai ficando por aqui então muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like e principalmente ative o sininho porque ativando o sininho você recebe as notificações dos próximos vídeos e assim você vai ficar a par dos vídeos que eu lanço aqui no canal e também caso você tenha alguma sugestão ou novidade por favor fale nos comentários vai ser muito bem vinda ok? então é isso muito obrigado até mais e tchau fui galera e tchau 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 tchau